Cidade de Afuá, aqui uma ilha, a Veneza de Marajó, fica na bacia de Marajó, aqui no Pará. Aqui a população, e a cidade que é toda suspensa, ela é feita como se fosse palafitas, mas toda a cidade, e sofre a influência da maré, então quando a maré sobe, esses barcos sobem, quando a maré desce, eles descem. Então estamos aqui, nas margens do rio Amazonas, o rio Amazonas pega a influência já aqui da maré, porque nós estamos quase na foz dele com o mar. Então aqui a zona comercial, aqui o pessoal faz os cascos, as canoinhas, depois vão circular pelo rio Amazonas, movidas a motor, de lanche mesmo, ou movida a uma rabetinha, que eles chamam, mas transformam nas voadeiras. Aqui é o transporte, aqui entre as ilhas, que a população utiliza, as voadeiras. E aí depois tem os barcos, as canoas. Então é isso, o município de Afuá está aqui, e no Pará. Deixa eu indo agora, para mais uma volta pela cidade.